Por que o magnésio é fundamental na menopausa? Você já ouviu falar sobre o magnésio? Sabia que ele é um mineral tão importante assim na menopausa? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre ele. Vamos falar sobre o que é o magnésio, 10 indicações para o seu uso, quais alimentos são ricos em magnésio e que quantidade você deve tomar. O que é o magnésio? O magnésio é o segundo mineral mais abundante do seu corpo. Ele é um cofator, ou seja, ele participa de mais de mais ou menos 350 reações enzimáticas, que são essenciais para o bom funcionamento das células do nosso organismo. Além disso, ele é importante para a síntese de proteínas, funções musculares, funções nervosas, manutenção da massa óssea, a pressão arterial adequada, a produção de energia, otimização de metabolismo, funcionamento dos neurotransmissores. Sendo assim, gente, o magnésio está definitivamente, ele é definitivamente um mineral muito importante para a gente. E como que ele está distribuído no nosso corpo? Mais ou menos, ele tem 65% dele estão nos ossos, 34% nos músculos, 1% nos fluidos do corpo. Logo, nosso sangue, ele vai apresentar uma taxa de magnésio, os valores de magnésio quando a gente dosa no sangue, entre 1,7 e 2,4. Às vezes, mesmo a gente dosando e o magnésio estando normal, pode ser que você tenha deficiência dele em alguns outros lugares do teu organismo. Agora nós vamos falar também sobre as principais, as 10 indicações do magnésio para você que está na menopausa. Primeiro, melhora das funções cerebrais. Gente, ele contribui para a memória de curto e longo prazo, além do processo de aprendizado. No cérebro, é capaz de aumentar e potencializar as funções sinápticas de curto prazo e, portanto, ajudar nessa memória. Vamos lembrar que na menopausa, com a queda do estrogênio, a gente já vai ter essa deficiência, essa perda de memória, essa perda de cognição. Então, quando a gente usa um magnésio mais específico para isso, fundamental. Segundo, melhora a enxaqueca. Ele vai ajudar nas crises de enxaqueca, já que a falta do magnésio leva a uma vasoconstrição. Então, o magnésio faz um relaxamento. Sendo assim, quem sofre muito com esse sintoma, os níveis baixos do magnésio podem piorar. Então, a suplementação é muito bem-vinda. Terceiro, ajuda a reduzir a pressão arterial. Lembrando, sempre é importante a gente manter a medicação que você já usa. Tá? Combinado? Ele é um auxiliador. Ele vai contribuir para fazer um relaxamento dos vasos. E com isso, acaba reduzindo essa pressão. Então, o cálcio, que ao contrário, o cálcio ajuda muito na contração. O cálcio vai endurecer essas artérias. Enquanto, o magnésio, ele ajuda a relaxar. Quatro, melhora a resistência insulínica. Atua no metabolismo da glicose e da insulina, melhorando a sensibilidade dela. Vamos lembrar que, menopausa, o que acontece? Aumento de peso, piora da resistência insulínica, piora do metabolismo do açúcar. Então, o que pode ajudar a gente é muito bem-vindo. Quinto, ajuda nas alterações do humor. Será que a gente que tá na menopausa tem alterações do humor? Tem ansiedade? Às vezes, depressão, né? O magnésio, ele vai ajudar, inclusive, nos sintomas de TPM, que naquela fase da perimenopausa, piora muito. Principalmente, eu gosto muito de associar ele com uma B6. Mas, pro fim do vídeo, eu vou colocar aí as quantidades que, geralmente, a gente usa. Ele atua também na formação dos neurotransmissores, reduzindo, assim, os sintomas associados à ansiedade. Sexto, gente, osteopenia e osteoporose. Ele atua nos osteoblastos, que formam os ossos, e nos osteoclastos, que consomem essa matriz óssea. Então, ele acaba fazendo um equilíbrio, né? Então, ele atua juntamente com o cálcio, com o AK2, que a gente já falou, com a vitamina D, nos ossos. Sétimo, performance física. Nos exercícios, ele atua na contração muscular. Por isso, ele vai aumentar essa performance. Também, ele melhora a formação de energia do ATP dentro dessas células musculares. Oitavo, ele ajuda na digestão, né? Isso daí é antigo, que ele é usado para o sistema digestivo. Então, ele ajuda tanto como um antiácido, dependendo do magnésio que é, como na má digestão, inclusive na constipação, que é naquela prisão de ventre. Então, alguns tipos de magnésio, eles podem ajudar, inclusive, como um papel laxativo. Nono, ajuda no estresse. Quanto mais estresse nós temos, menos magnésio. Então, ou seja, ele é um mineral capaz de minimizar esse efeito do estresse do nosso dia a dia, nas nossas células. E décimo, essencial na contração muscular. Ele pode ajudar, inclusive, a melhorar, por exemplo, se você é atleta, se você treina muito, ou se você tem muitas câimbras, tem aquela fadiga muscular. Existem alguns tipos de magnésio, principalmente o magnésio taurato, que ele vai estar ajudando muito nesses sintomas. Sabendo de tudo isso, vamos falar, então, na natureza. Quais os alimentos que são importantes? Quais os alimentos que a gente tem aqui no nosso solo que são mais ricos em magnésio? Lembrando que o Brasil não tem um solo vulcânico. Então, no Brasil, a gente não tem muito magnésio. Nosso solo, ele é pobre. A gente consome muito mais cálcio do que magnésio, né? O cálcio, ele vai fazer uma contração, o magnésio, ele vai soltar. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante. Mas, mesmo assim, quais são os alimentos que a gente tem? Os primeiros são os vegetais folhosos verde escuro, como o espinafre. Depois, vem as oleaginosas, como as amêndoas, o avelã, as nozes. A até semente de abóbora e girassol pode ter um pouquinho também. Leguminosas, como as lentilhas, as ervilhas e os feijões. Também existem o quiabo, a selga, semente de chia, semente de linhaça, o abacate, o salmão. Então, gente, mesmo a gente tendo aquela alimentação, ok, vamos lembrar que nosso solo é pobre. E, às vezes, a sua absorção intestinal não é das melhores, né? Então, a gente ingere pouco, absorve pouco. Como esse mineral, ele fica no nosso organismo? E, quando a gente fala sobre as referências mundiais do consumo, qual a quantidade de consumo de magnésio que a gente deve ter? Em torno de 300 a 350, mais ou menos, miligramas de magnésio por dia, tá? Então, se a gente tem uma dificuldade, se você sente, se você tem aquela desbiose, tua barriga estufa, tem um intestino ruim, tem a má digestão e não se alimenta tão bem, vamos combinar que provavelmente você está com deficiência do magnésio, né? Então, e ele na menopausa? Vamos focar agora, mais específico ainda, na menopausa. Por que esse magnésio é indispensável na menopausa? Então, a menopausa, o que que ele é? Ele é uma falência dos ovários e a gente para de produzir o estrogênio. E essa falta de produção hormonal, ela vai afetar várias funções do nosso corpo. Portanto, todo esse processo, ele já vai gerar vários sintomas que prejudicam muito a qualidade da mulher, né? A nossa qualidade de vida nessa fase. Então, vamos lá. Primeiro que a gente vê que o magnésio pode estar ajudando muito o sistema cardiovascular. Na menopausa, vocês podem prestar atenção. Por exemplo, dificilmente você vai ouvir falar de uma mulher que menopausou, que infartou antes da menopausa. Os infartos, o AVC, aumento da pressão arterial, ela é muito mais frequente tardiamente, no pós-menopausa. Então, primeiro, por conta da falta do estrogênio e, segundo, pelo próprio envelhecimento mesmo. E como a gente já falou, o magnésio, ele age fazendo um relaxamento desses vasos. Então, ele acaba ajudando muito como um nutriente, né? Que vai fazer uma proteção desse nosso sistema cardiovascular. Depois, temos os ossos. Vamos lembrar que menopausa, o que acontece? A gente diminui muito essa absorção do cálcio. Os ossos, eles entram num processo de desgaste maior. E aí, a gente tem uma osteopenia mais precoce. E mais pra frente, se não tratada, uma osteoporose. O magnésio, ele é fundamental ali. Tanto nas células que formam os ossos, quanto na que para de gastar esses ossos, né? Então, ele vai ajudar ali junto com o cálcio, junto com a K2, junto com a vitamina D. Porque ele tem um vídeo sobre isso, né? Depois, vocês olhem ali. Eu vou pedir pra colocar aqui no cantinho pra vocês também sobre esse vídeo. Outra questão importante é que o magnésio, nessa parte... Lembra que a gente precisa dessa relação cálcio-magnésio? Se a gente só começa a consumir muito cálcio, 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 pensando nos ossos, o que acontece com os vasos sanguíneos? Vão ficar mais endurecidos, tá? Aumentando o risco de pressão alta, aumentando o risco cardiovascular. Por isso que a combinação dos nutrientes são super importantes, tá? Outra causa, o humor, né? Aquela alteração de humor que a gente fica, ansiedade, depressão, mas principalmente a irritabilidade. O magnésio, ele ajuda muito nos nossos neurotransmissores. Então, principalmente, o magnésio que ele vai ajudar muito aqui é o magnésio treonato. Então, o magnésio treonato, quando a gente pode associar ele, inclusive, ali com a vitamina B6. A gente vai ter uma melhora disso. Falando nesse mesmo sentido, esse neurotransmissor também, o magnésio, ele vai ajudar na produção da melatonina. Então, ele vai ajudar, inclusive, no sono, que é uma das queixas mais importantes da menopausa. Porque a gente ficar sem dormir, acho que é uma das piores coisas que tem, né? Então, é mais fácil ficar sem comer do que ficar sem dormir. Dois dias sem dormir já fica muito complicado. Então, o magnésio, principalmente o magnésio treonato, ele vai estar ajudando aí nessa questão do sono. É baixa performance do metabolismo. Então, o metabolismo diminui, o metabolismo do carboidrato, o metabolismo lipídico. Então, a gente vê que o nosso metabolismo, ele fica ruinzinho, né? Então, o magnésio, ele vai estar ajudando nisso. Por isso, então, você vê, são vários sintomas associados nessa questão da menopausa. Então, vamos fazer um resumão. Se você tem uma deficiência de magnésio, mas a sua queixa, ela é mais da cabeça pra cima, vamos colocar assim. Anda mais irritada, com sono ruim, memória ruim, falta de concentração, ansiedade. O que a gente vai usar? O magnésio treonato. O magnésio treonato, ele vai passar essa barreira hematoencefálica muito mais fácil. A gente usa, mais ou menos, uma dose de 350 miligramas. A gente pode usar duas vezes por dia ou uma vez. Se você tem a queixa do sono, é interessante que a gente tome ele quando? À noite, tá? Então, aí, após o jantar, antes de dormir. Então, é uma ótima hora pra gente estar tomando ele. Ai, doutora, meu problema é dor, músculo, os ossos. Por exemplo, eu vou, eu quero fazer um exercício, mas a minha disposição tá muito baixa. E quando eu vou fazer um exercício, parece que eu passo um trem em cima de mim, eu fico acabada. Então, é um músculo, o músculo ele contrai demais. Então, a gente vai usar o que? O magnésio taurato. Tá? Então, o magnésio taurato, 350 miligramas também dele. Ele vai estar ajudando muito na parte muscular. Ele vai ajudar a recuperação de cãibra. Então, ele ajuda muito nesse sentido. Se o teu problema são os ossos, aí a gente vai estar usando o magnésio ou magnésio de malato, ou o próprio magnésio quelado. O que muda de um pro outro? Se você tem o intestino mais solto, o magnésio quelado, quelato ou quelado, é a mesma coisa. Ou biciclinato também é a mesma coisa, tá? Esse magnésio quelado, ele pode soltar um pouco o intestino. Então, se você tem o intestino mais solto, você vai usar o magnésio de malato, ok? Se você tem o intestino mais preso, você vai usar o magnésio quelado. Quanto? 300 miligramas por dia. Sempre. Se é problema de osteoporose, a gente vai ter que associar a K2. Vamos estar associando aí o cálcio, principalmente um citrato de cálcio, tá? E a vitamina D. Se o problema é intestino. Nossa, doutora, a minha digestão tá muito ruim. O meu intestino, ele é muito constipado. Então, o intestino constipado, a gente pode usar uma formulação mais específica que chama citrato de magnésio. Esse citrato de magnésio, ele vai ajudar, ele puxa uma água pro intestino e ele vai soltar esse intestino. Em torno de 500 miligramas já ajuda, tá? Mas não é pra ficar tomando sempre ele. Ele vai servir mais pra essa questão intestinal. Aí a gente tem outros tipos de magnésio. É o magnésio inusitol, que ele tem... Então, ele vai juntar um magnésio de malato ou um quelado, tá? De 300 miligramas, mais ou menos, junto com 2,5 gramas de inusitol. Ele vai ajudar muito pra quem tem ovário policístico, pra quem tá tentando engravidar. Ele tem uma biodisponibilidade também boa. Então, tudo vai depender... Qual é a sua principal queixa? Doutora, é tudo. Tô toda aguçada. A gente pode associar eles? Podemos, tá? Então, você pode usar um magnésio, por exemplo, taurato de manhã e um magnésio treonato pro sono à noite. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha. Compartilha com as suas amigas que estão passando por isso, que sofrem de dores também. Deixa um like, curta a nossa página e não esquece de deixar o seu comentário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho